E aí aconteceu, né, que, pô, prenderam o Pedro e não sei o que, mas como ele gostava muito da Maria, ele pagou uma propina ali pro carcereiro, saiu da cadeia e o pai da Maria já pegou, arrumou outro casamento pra ela com um tonto lá, um cara meio filho de não sei quem, dono do engenho, vizinho, e aí eles fugiram pra São Paulo, só que em cima de um jegue, e na primeira vontade de fazer xixi que deu, já começou. Olha aqui, Pedro, a gente tá indo pra São Paulo, mas sabe como é, eu tenho as minhas necessidades de mulher, né, então eu preciso ter onde fazer o meu bigode, eu preciso ter onde fazer o meu babyliss, eu preciso comprar os meus vestidos, este aqui é da Dona Pimenta, viu, tem todo domingo no C&T3 ali, e eu preciso saber se você pode me proporcionar todos esses tipos de necessidades lá em São Paulo. Calma, gracinha, não tem problema não, em São Paulo chegando lá, tem um tio meu que ele é muito rico, muito rico, muito, ele trabalha num banco até, o nome dele é César, nome grande, pessoa grande, poderosa, o banco chama HSPC, e a gente pode ir tranquilo, Mariano, não tem problema nenhum, não. Tá bom, então vamos, então vamos.